Quer dizer que a cada dia que passa a Teleparque está facilitando mais e mais para que todo mundo tenha linha convencional, Sérgio? Tem que ser dinâmico, né, Jane? Como é que está sendo agora, nessa semana? Olha, nós estamos fazendo uma promoção realmente muito interessante. Nós estamos com 100 linhas em estoque, queremos detonar essas linhas. Nós estamos com o plano 1 mais 5, que era o antigo 1 mais 6, ou seja, está ganhando uma prestação grátis de brinde, mais ou menos R$ 400, R$ 500, com instalação imediata. E o plano 1 mais 18 também, com preço desse tamaninho. Por exemplo, linha Benjamin Constant, 1 mais 5 de R$ 393, instalação imediata, ou 1 mais 18 de R$ 189. O preço está muito bom. Olha, o preço está bom mesmo. E a gente fala assim, não, eu não vou comprar um telefone convencional. Para quê? Olha, precisa. Hoje em dia, de repente, a gente tem que se comunicar com um amigo ou passar algum recado de trabalho. Não tem telefone, não dá, né? Hoje em dia, quase aí pertinho da virada do século, a gente precisa ter uma linha convencional. A Teleparc, como o Sérgio falou, tem mais de 100 linhas à sua disposição. Então, não tem porquê. Mesmo aquela história, né? Quem já acabou de ter a linha, aquilo que você estava contando, explica para o pessoal também. Também. Se você está precisando de dinheiro, quer um dinheiro rápido, nós vamos pagar à vista a sua linha, você compra uma outra nossa em até 24 meses. Com detalhe, se a tua linha nova foi instalada recentemente, não tem problema, nós vamos fazer negócio também. Seja nova ou antiga, nós vamos fazer negócio. Está vendo? Não tem porquê você ficar se lamentando, não. A Teleparc tem uma solução para você com toda certeza. Eles estão te atendendo todos os dias, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã até às seis horas da tarde. O endereço é fácil, é muito tranquilo você chegar até aqui. Fica na rua Domingos de Moraes, 2102, conjunto 32, no terceiro andar. E o telefone, para qualquer dúvida, maiores informações que você quiser, o Sérgio vai passar para a gente. 575-7755. Vem correndo que a promoção está boa, hein? Tem 100 linhas no estoque. Tem que correr realmente. Teleparc.